Bem vindos a mais um vídeo no canal, meu nome é Sabrina Ribeiro e sou historiadora, pesquisadora e professora de história. Antes de nós começarmos o vídeo, eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem no nosso canal Apaixonados por História e também a deixar a sua curtida que ajudará no crescimento do canal e com isso nós estaremos valorizando a história do Brasil e contribuindo para um país mais culto e educado. Curta também a nossa página no Facebook e nos siga no Instagram. Continuando Nesse vídeo, iremos contar uma das aventuras ou desventuras do príncipe Dom Pedro, futuro imperador Dom Pedro I do Brasil. Como sabemos, o príncipe Dom Pedro de Alcântara, futuro imperador Dom Pedro I, era conhecido por ser um rapaz muito conquistador e mulherengo. Em sua vida, estima-se que Dom Pedro I tenha engravidado dezenas de mulheres, que geraram mais de 30 filhos. Durante a viagem de Dom Pedro até São Paulo, feita em 1822, o príncipe e seu grupo paravam para almoçar e dormir nas fazendas ao longo do Vale do Paraíba. Mas antes, o mensageiro ia à frente do grupo para checar se o monarca seria bem recebido pela população. Na manhã do dia 21 de agosto de 1822, o mensageiro seguiu o caminho até a vila de Taubaté para avisar os moradores que a guarda de honra do príncipe iria passar no local. Relatos afirmam que o príncipe tinha lábia e sabia como deixar uma mulher apaixonada. Dizem também que o príncipe era um rapaz bonito e bem afeiçoado. Além disso, Dom Pedro tomava banho todos os dias, o que já o colocava à frente dos homens de sua época. Isso tudo deixava as mulheres encantadas pelo futuro imperador do Brasil. Música Música Amém. 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 Assim que os fazendeiros e comerciantes de Taubaté souberam que o príncipe Dom Pedro iria passar por ali, correram para suas casas e trancaram nos quartos suas esposas e filhas, pois todos sabiam da má fama de sedutor que o príncipe tinha. Dessa forma, Dom Pedro, que era casado com a princesa Maria Leopoldina há 4 anos, se envolveu com uma moça mulata em Taubaté. Música 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 Música